Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A indústria cresceu 4,7% em novembro em comparação ao mesmo período de 2016. De acordo com o IBGE, houve no período resultado positivo em 14 dos 15 locais pesquisados. Já em novembro passado, em comparação com outubro, houve elevação na produção industrial em 8 de 14 locais pesquisados. Em novembro, o maior avanço na produção industrial foi registrado no Espírito Santo, com alta de 5,8%. Na sequência, com destaque, vem a Bahia e depois Pernambuco e Minas Gerais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou hoje o resultado do IPCA, que ficou em 2,95% em 2017. Portanto, abaixo do piso da meta de 3%. Segundo ele, a inflação sob controle é vital para todos, porque preserva o poder de compra e protege, sobretudo, as pessoas mais pobres. Além disso, destacou Meirelles, permite que todos possam planejar melhor suas vidas. Ainda sobre a queda na inflação, o consumidor brasileiro já sentiu esse desempenho da economia no bolso. Na ida ao supermercado, é possível ver que os produtos da cesta básica estão mais baratos. Quem faz compras já percebeu, os alimentos estão mais baratos. Arroz, feijão, melhorou. Um preço ótimo, né? Eu vou voltar para pegar o feijão. Teve diferença. Maiores responsáveis pela queda da inflação, os alimentos fecharam o ano de 2017 com preços em queda. O feijão, o açúcar cristal, o alho, as frutas e o frango inteiro foram os produtos com maior baixa nos preços. As pessoas estão até aumentando o seu consumo como um todo, porque estão podendo gastar o seu ordenado, o seu salário e outras coisas. O salário está cabendo. A alimentação caiu. Ela pesa muito no salário dessas pessoas. De fato, isso pesou e a economia é um dos fatores que estão fazendo isso. Aumenta a renda real dos consumidores. A pesquisa do Diaz mostrou que a cesta básica ficou mais barata nas 22 capitais pesquisadas em 2017 em comparação a 2016. A cesta básica chegou a custar 13,16% menos em Belém, capital do Pará. A menor queda foi em Aracaju, capital de Sergipe, 2,76%. As boas safras de 2017 ajudaram na redução dos preços. A maioria dos produtos apresentou uma redução em relação aos seus preços ocorridos no final do ano de 2016, porque a pesquisa captou os preços de 2017 e comparou com os preços verificados no ano de 2016. E a gente constatou que grande parte dos 13 produtos pesquisados tiveram uma diminuição dos seus preços. O levantamento do Diaz levou em consideração os preços de 13 produtos que fazem parte do dia-a-dia do brasileiro, como arroz, farinha e carne. O açúcar teve queda de preços em todas as capitais pesquisadas e redução de até 40%, como foi o caso de Goiânia, capital de Goiás. E o feijão também registrou queda em todo o país. O tipo carioquinha ficou até 51% mais barato em Brasília, Fortaleza e Salvador. De um lado, há uma safra agrícola excepcional, que jogou os preços dos alimentos para baixo, a alimentação índice, o conjunto de alimentação teve deflação, uma queda, se não me engano, de 1,8% no ano. E isso fez com que o índice de preço, isso foi um dos fatores que contribuiu decisivamente. O outro foi a condição da política monetária, de fato, uma condição magistral. A produção de grãos deve chegar a 228 milhões de toneladas na safra 2017-2018. A previsão divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento aponta um recuo em relação à safra anterior. Mas, na avaliação da Conab, esse resultado é normal, já que a última safra foi recorde e considerada excepcional. O destaque deste ano deve ser o algodão. A expectativa de uma safra menor em relação ao ano passado é vista como natural e justificada pela super safra de 2017. Mesmo com a previsão de um recuo de 4,1%, os impactos não serão sentidos na mesa do brasileiro, no bolso dos produtores e nem no mercado externo. Não vai ter nenhum impacto, o impacto vai ser só positivo. Os estoques nossos estão muito elevados, mas essa pequena queda, se comparado com o ano passado, é plenamente justificável. Olha, no ano passado nós crescemos de 180 para 230 milhões de toneladas. Nós, esse ano, nós estamos numa projeção de uma pequena queda, o que significa dizer que nós estamos começando a recuperar isso de forma nenhuma vai ter impacto, até porque os nossos estoques estão muito elevados. A produção vai continuar alavancando a economia do Brasil e vai ajudar e muito controlar a inflação. O mês de janeiro será decisivo para a safra 2018. Isso por causa da influência do Laninha, que deve provocar chuvas intensas em algumas regiões do país, como é o caso do Rio Grande do Sul e seca em outros. Por isso, o monitoramento será intenso e constante durante todo este mês. A soja e o milho estão na fase de floração, na fase de frutificação. Isso faz com que haja uma necessidade de chuvas. Por outro lado, o feijão está sendo colhido e no verão a chuva ocorre em janeiro também. E feijão não gosta de chuva. Por outro lado, o arroz precisa que não chova muito. Ele precisa de luminosidade para resolver isso e vigorar. Então, o janeiro é um mês muito sensível. Eu acho que o próximo levantamento já vai trazer alguns resultados com relação a essa questão climática. Apesar da previsão de queda na produção do arroz, milho e soja, os números apontam um aumento na produção de algodão. Segundo a Conab, o algodão será o destaque em 2018, com um aumento de 11,4% na produção de plumas, totalizando 1,7 milhão de toneladas e a elevação de 11,9% diária. Além da Conab, o IBGE também divulgou mais um levantamento da safra de grãos de 2018. Em relação ao estudo anterior, houve um acréscimo de 4,8 milhões de toneladas. Para o IBGE, a produção de algodão em caroço também deve crescer nesta safra. O Brasil contratou mais de 369 mil jovens por meio do Programa de Aprendizagem Profissional entre janeiro e novembro de 2017. Os números são do Ministério do Trabalho. O estado com mais registros foi São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A lei permite que jovens de 14 a 24 anos sejam contratados se estiverem matriculados em escola ou curso técnico. No caso de pessoas com deficiência, não há limite de idade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho